Fica nesse vídeo, tem bônus de graça pra você, vou entregar de mão beijada pra você Algo que você pagaria, você vai ter de graça aqui nesse vídeo E o que eu vou falar nesse vídeo? O primeiro passo pra você sair de alguém sem sucesso financeiro De alguém pobre, né? Pra alguém verdadeiramente rico, com sucesso financeiro É o planejamento financeiro Eu separei aqui 5 pontos essenciais, bem práticos pra você organizar a sua vida financeira hoje E fica ligado que no final vai ter um bônus maneirasso pra você, vamos lá Fala galera, Trunks, Peter aqui Cara, assim, eu acho uma pena que no Brasil não se tem essa coisa de cultura financeira, organização financeira Você cresce sem saber se organizar E falando assim, parece uma coisa muito óbvia Ah, o Peter vai falar isso, vai entregar esse tipo de conteúdo pra gente Que pra ficar rico tem que se organizar Sim, é isso, mas de uma forma mais prática E eu quero abrir a mente de vocês pra mostrar como isso funciona Como isso funciona comigo, como isso funciona com qualquer um O problema é que você não faz Você sabe que é óbvio, mas você não faz, cara Você não se organiza E sabe quanto você vai fazer com essa mentalidade? Nunca Vai acabar essa vida toda tua E você vai estar pensando Ah, isso nunca vai funcionar Presta atenção no que eu vou te passar agora E assim, no Brasil, só pra você ter noção Mais de 78% das famílias Têm dívidas, estão em dívidas É um baita obstáculo se você quer investir seu dinheiro E quem sabe até um dinheiro não precisar da aposentadoria do governo Eu não dependo de aposentadoria do governo Ah, Peter, mas você ganha muito dinheiro Beleza, mas antes de ganhar esse dinheiro todo que eu ganho hoje Lá atrás, quando eu tava no CLT Né, na carteira assinada Eu já fazia todo um planejamento pra não depender do governo Peter, mas naquela época você dependia do governo Bom, você tem um ponto Eu tava começando a minha carreira Mas já estava me planejando O problema é que nesse meio tempo Aconteceram muitas coisas comigo Minha mente empreendedora me levou pra outro patamar Que aí até aquilo que eu fazia pra me planejar Eu nem precisei mais, né Eu comecei a fazer outras coisas maiores Mas a minha mente já funcionava assim Então a gente vai falar sobre isso Mas se inscreve no canal Aqui é sempre sobre você, sobre dinheiro Aqui ninguém tem que ter medo do dinheiro Dinheiro não é vilão aqui Dinheiro é vilão em Twitter, né Mas aqui não Se você tá nesse canal é porque você quer dinheiro E aqui a gente vai fazer tudo pra você entrar na estrada Pra ter sucesso na sua vida Vamos lá Começar cedo Eu sei que a maioria de vocês que me assistem aqui nesse canal São jovens, né Eu quero falar exatamente pra esse público Pra você que é jovem Começa a cuidar da vida financeira de vocês Agora, quanto mais cedo melhor Muitos de vocês não tem nem casa pra bancar Vocês não tem contas extravagantes, porra Vocês não tem filhos, não tem marido, esposa Se você consegue se organizar antes de chegar ao nível hard Nível final boss Você vai ser muito melhor E olha Peter, mas pô, eu sou muito jovem As coisas não estão funcionando bem pra mim O lance é que a sua cabeça já funcionava assim A minha já funcionava assim Quando eu não ganhava dinheiro Quando sobrava um dinheiro, porra, eu ia guardar Ficava no meu bolso Ou ficava lá na minha gaveta Isso é mente de quem pensa Em guardar Em fazer os savings, né Economia Além de você agora não ter vários desafios Que mais pra frente vai ser obrigado a enfrentar Não tem jeito Pô, você se poupa de criar vários vícios de gastos De organização Você consegue estudar e melhorar a sua percepção do assunto E você também conta com o melhor fator de todos O tempo, cara Você vai aprender que nesse universo de investimento Não tem nada melhor do que o tempo Penta, mas dinheiro não é melhor que tempo? Não, o tempo é melhor que dinheiro Você, vai por mim, cara O dinheiro que você vai colocar no investimento Vai ser menor do que o tempo vai incidir sobre ele O tempo vai te dar mais dinheiro Do que você colocou no teu investimento É surreal Por isso que eu falo Começa agora Mais pra frente E esse pra frente vai chegar Você vai ter uma diferença gritante Com o tempo Todos os investimentos são bons Não importa se você está investindo 5, 10 reais por mês Todo valor que você poupar Vai ser bom com o tempo O tempo é tudo o que você vai precisar nas suas finanças Tanto pra poupar quanto pra investir Justamente pelo poder dos juros compostos, né? É juros sobre juros Quando você começa jovem Pô, você não tem problema Você se permite errar Você pode mirar objetivos mais longos Você pode arriscar investimentos Você pode tentar vários métodos e formas diferentes Até se adaptar Você tem esse fator a seu favor, né? Eu sou jovem Vou tentar aqui Não fosse eu não Vou pra esse outro aqui Você vai errar Vai cair do cavalo Mas, cara Você vai perceber que isso vai fazer uma diferença gigante pra você E aí, enquanto você vai fazendo isso, o que vai acontecer? A sua bola de neve vai crescendo Você se organiza melhor Faz sobrar mais dinheiro Poupa mais a cada mês Você investe regularmente Os juros te dão dividendos Né? E você vai crescendo, né? Todo mês colocando mais dinheiro no teu bolso Pegando do teu bolso que está voltando E colocando mais E investindo mais ainda Então você vai crescendo e crescendo Por isso que eu recomendo fortemente que você comece o quanto antes Gastar menos do que ganha Lei Lei pra você Presta atenção Peita, mas eu ganho muito pouquinho É salário mínimo Então você vai fazer sobrar um real Um fucking real, cara Você tem que fazer isso Mas, Peita, um real não dá pra nada Não importa Sobrou um real Você sabe que você está mexendo com isso aqui Com a tua mente É igual a dieta, cara É igual a dieta Quando você sabe que você está comendo Menos do que você comeria Você já começou a dieta aqui Se sobrou um real do teu salário Por isso que eu não aceito essa desculpa Eu ganho pouco Você ganha pouco Você se endividou muito Você vai ter que sacrificar alguma coisa, cara Vai ter que sacrificar Peita, mas não tenho o que sacrificar Cara, se vira, cara Se vira Eu não tenho outra coisa pra falar pra você Não tenho Eu sei que do meu lado Eu sei que você vai falar Pô, do teu lado é fácil E é fácil Falar isso do meu lado É fácil porque realmente Estou no estúdio, quentinho aqui, né Estou bem bom Eu sei que pra você é complicado pra caraca Mas eu passei por isso, cara Eu passei por isso Eu me sacrificava pra caraca E pegava o meu tempo livre Que eu não tinha pra trabalhar, pra ralar Então você tem que gastar menos do que você ganha Eu falei pra vocês, né No Brasil quase 80% das famílias estão com dívida E só fica endividado quem gasta mais do que ganha Concorda? O que acontece? Você acaba usando cartão? Ah, vou usar cartão Igual a minha mãe, cara Minha mãe usava cartão pra caramba Não, nossa Doze reais a parcela Quando vinha tinha cem parcelas de doze reais Não dá, cara Não dá Pode até parecer uma dica boba, né Mas quando você para pra analisar o cenário brasileiro Você vê que muita gente não segue nem isso Não consegue seguir essa dica fácil Se você quer investir, primeiro você precisa poupar, né Pô, não tem como você seguir pra investimento Sem você conseguir sobrar dinheiro E porque pra poupar o seu salário precisa sobrar E pro salário sobrar Você precisa se organizar melhor Ou ganhar mais dinheiro É uma escadinha, né Se você for fazer algo Tem que fazer tudo Pra todo o processo de investimento funcionar Você tem que fazer todos os passos A partir do momento que você colocar na tua cabeça Que você vai se organizar melhor financeiramente E vai gastar menos do que você ganha As coisas vão começar a dar mais certo Com certeza E se você aproveitar o bônus Que eu vou te dar nesse vídeo Então, pô, aí fica tudo perfeito Vai por mim O principal vilão das pessoas Nesse caso de gastar mais É o famoso cartão de crédito Eu falo pra vocês Pra não cair na mesmice E ser prático Eu vou ensinar uma coisa pra vocês Ou você só usa o débito Ou você só usa o crédito Isso é uma dica bônus pra vocês As pessoas usam as duas coisas o mês inteiro Aí quando chega a fatura Pô, não tem dinheiro pra pagar Porque, pô, usou o débito em conta também Entende? Você tá lá enchendo sua fatura de crédito Pô, vai pagar mês que vem Mês que vem Só que ao mesmo tempo Você tá gastando o dinheiro que você tem agora Que é o débito Então como é que você vai fazer? Se você só usar o crédito Seu dinheiro fica parado em conta E aí no final do mês Você só precisa pagar a fatura Pode funcionar Não acha que o crédito, né O cartão de crédito É uma extensão do teu salário Que você pode gastar o quanto você quiser Porque não é assim que funciona Se você não pagar Você vai enfrentar a maior taxa de juros Do mundo, do planeta Vai cair em cima de você Te socando na cabeça Tá aqui, ó Não quis pagar? Agora toma Agora segura Presta atenção, cara Ninguém te perdoa, não Não tem ninguém bonzinho com você Na hora de você dever dinheiro Controle de gastos Pra você gastar mais do que você ganha Não é só o fato de você estar usando mais débito Ou mais crédito Não é isso, né Lógico que você usar mais isso Você vai gastar mais Você também precisa controlar O quanto entra na sua conta E o quanto tá saindo Pra ver onde precisa tapar buracos Porque tem buraco Todo mundo tem buraco, né Você pegou mal, mas você entendeu Na parte financeira Se você ganha dois mil E você paga dois mil e quinhentas contas Pô, alguma coisa tá saindo dos trilhos Se você começar a anotar todos os seus gastos fixos Seus gastos variáveis Você vai perceber que tem alguma coisa Tem alguma coisa Você tá gastando mais do que você deveria em algum lugar Você vai perceber que Tem algum buraco aí, cara Que tá te incomodando Um exemplo clássico É quando você passa o mês inteiro pedindo Uber E você me dá dez, quinze, vinte reais por corrida E de volta Ah, dez, quinze reais tá tranquilo Pô, tô tranquilácio, né Na hora de chamar o carro Você sabe, né Que o valor é de boa Você vai conseguir pagar Você nem percebe que fez isso várias vezes no mês E aí a conta deu quinhentos reais no fim do mês Assinaturas e streamings e outros produtos Também são os maiores sugadores de receitas Que você pode ter Dá uma olhadinha Vê se você precisa dessas coisas Senta a bunda na cadeira Abre a fatura do teu cartão Abre o débito em conta lá O extrato do teu cartão E vai vendo onde que você tem gastado O que que você tem gastado Coloca tudo no papel Numa planilha E a partir de agora Começa a controlar tudo Porra, isso aqui Pô, tô com cinco streams Corta três, porra Tô com três streams Corta dois Tô com um streamings Corta o streamings, porra Você vai perceber que você tem gastos bobos Gastos que não dá pra parar de pagar Parcelamentos longos Parcelamentos caros E a partir daí Começa a se policiar Pra sobrar um dinheirinho no final do mês Ou você vai acabar morrendo pobre Por causa da inflação Inflação E falando nela A inflação A gente não pode deixar de falar Sobre a perda do poder de compra Isso acontece com todo mundo Tá acontecendo com você Agora Nesse segundo Enquanto você tá assistindo esse vídeo Talvez ontem você pudesse comprar Alguma coisinha Uma balinha Hoje Com o dinheiro que você tem no bolso Não compra mais Sabe aquela história De que o dinheiro embaixo do colchão Perde valor? Não tem nenhum rato lá no colchão Comendo suas notas, né? Não tem ninguém roubando elas Pra elas perderem valor Como assim, né? Como é que elas perdem valor Se tá lá o dinheiro? O próprio sistema funciona assim Porque sempre Com o passar do tempo A inflação vai comer O seu poder de compra Se você não souber O que fazer com o teu dinheiro Tá lascado, cara O teu dinheiro vai Sumir Sumir É como se eu tivesse Agora embaixo do meu colchão Cinco mil cruzeiros O que eu vou fazer Com esse dinheiro hoje? Nada Mas ele já comprou Muita coisa no passado, né? Se você tivesse guardado Uma nota de cem reais De mil novecentos e noventa e quatro Quando ela foi lançada, né? O que você comprava Naquela época Com esse valor Hoje você compra Treze reais e noventa e um centavos E daqui a mais tempo Você vai comprar cada vez menos Ou seja, cem reais e noventa e quatro Valem treze reais hoje Percebe isso? Por isso que a gente precisa Guardar nosso dinheiro, beleza Só que acima de tudo A gente precisa saber O que fazer pra ele Pra ele não ser comido inteiro Pela inflação Se alguém, por exemplo Guardou um milhão de reais Pra viver o resto da vida Em mil novecentos e noventa e quatro Em vinte e oito anos A pessoa teria que ter acumulado Mais de sete milhões de reais Pra conseguir ter a mesma Qualidade de vida E é isso que a inflação faz Com o dinheiro De quem não faz Os investimentos certos Investimentos certos E quais são os investimentos certos? Bom, os investimentos que rendem Acima da inflação Qualquer investimento Que te dá mais dinheiro Que a inflação Tá top pra você Você tá ganhando dinheiro Todo mundo tá careca De saber que é poupança Porra, na boa Tá quase batendo na inflação Às vezes a inflação até passa Então deixar teu dinheiro na poupança Não é legal, cara Não é legal É um investimento errado Se vocês voltarem Uns vídeos aqui no canal Vocês vão ver eu mostrando Minha carteira de investimentos Da INCO Com mais de 18% De rendimento anual Cara, isso é muito Pra mim isso é investimento certo Certeiro Em 2023 Só pra você ter noção A inflação acumulada Foi de 4,62% Podendo variar aí 1,5 pra cima 1,5 pontos pra cima E pra baixo Então se o investimento meu Render 5% ao ano Eu quase saia no prejuízo Mas por conta da INCO Meus investimentos renderam 22% Passando muito a inflação E fazendo meu dinheiro Realmente render Ou seja Eu ganhei 13º, 14º, 15º salário Por causa do meu investimento da INCO O que é isso, Pedro? Bom, eu sempre costumo trazer pra vocês E eu uso Eu uso a INCO pra caramba Pra quem não conhece A INCO É a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil É regulada pelo Banco Central E ela permite que eu Você e milhares de pessoas Se unam Em diversos investimentos Que a gente jamais conseguiria fazer sozinhos E que a gente consiga ter uma rentabilidade Acima da média Por quê? Porque quando a gente se une A gente junta uma grana boa E a gente consegue entrar em investimentos Que com pouca grana O próprio investimento Que não ia querer Não, você ter pouco dinheiro Eu nem preciso de você Vou pegar um investidor mais rico É assim Os caras são assim Então se você é milionário Tem lá 2 milhões Se tem 2 milhões de reais Então você não precisa ir Se você tem 2 milhões de reais Vai direto em outro investimento Vai, entendeu? Agora, se você não tem essa grana Você não quer se descapitalizar com 2 milhões de reais Você tem que ter um investimento coletivo Pra você conseguir a mesma rentabilidade Que esses caras que investem 2, 3, 10 milhões de reais Conseguem Isso é filé, cara Se a gente se preocupa com o nosso dinheiro A gente precisa investir em lugares Que fazem sim Ele tem importância devida E bater inflação Bom, vocês lembram que eu falei Que eu tinha um bônus pra vocês, né? Se liga nisso aí Eu vou disponibilizar agora Junto da INCO Um ebook com mais de 116 páginas de conteúdo Grátis pra vocês, ok? Ebook que é vendido separadamente aqui Só nesse vídeo vocês vão ter de graça Com esse ebook você vai ter tudo o que você precisa Pra começar hoje o teu planejamento financeiro E mudar de vida de uma vez por todas Se liga no sumário E no tanto de conteúdo que você vai ter na sua disposição Tá aí na tua tela Dá uma olhadinha no quanto de conteúdo que você vai ter com esse ebook aí É realmente tudo o que você precisa Você precisa ler esse ebook Não é tanta coisa E você tem que ler pra mudar a tua vida Pra conseguir o teu ebook Clica no link da descrição, né? Ou no comentário fixado E preenche o formuláriozinho pequeno Em questão de segundos já Você vai ter o ebook na tua caixa de entrada do e-mail Confere no e-mail Às vezes pode ir pra caixa de spam, ok? Mas baixa ele e lê esse ebook Porque é fantástico Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo E não esquece Se inscreve no canal Aqui é sempre pra você Por você Aqui você é o personagem principal Não é Goku e Naruto Aqui é você Realmente você Então a gente precisa de você Inscrito com o sininho ativado Obrigado por mais esse vídeo Espero você no próximo Valeu, galera Fui! Ah, não, aqui não tem Eu sempre confundo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!